Nápoles e Felicidade estão na elite do futebol amador de Belo Horizonte. O Nápoles conquistou o título de campeão da Série B ao vencer por 1 a 0 o time do Felicidade. O jogo foi entre as equipes da Sociedade Esportiva Nápoles e a Associação Atlética Felicidade que jogaram na Arena em Confidência no bairro Concórdia e decidiu o título da Série B do futebol amador da capital, campeonato realizado pela Federação Mineira de Futebol. As duas equipes são da Regional Norte e subiram para a Série A e garantiram a participação na Copa Itatiaia no final deste ano. Logo no início da partida era nítido que a equipe do Nápoles era mais forte. Dominou boa parte da partida no primeiro tempo e criando várias oportunidades de gol, mas errava nas conclusões. O destaque ficou para Davison, defensor do Felicidade estava presente em todas as jogadas contra o ataque do Nápoles. O Felicidade por pouco não fez o primeiro gol da partida. Depois da equipe do Nápoles perder a bola em disputa no meio de campo, Matheus, do Felicidade, ficou com a sobra e partiu em velocidade em direção ao gol e chutou cruzado e rasteira. O goleiro não alcançou, mas por infelicidade do atacante a bola tocou na trave oposta e saiu. O gol do Nápoles só saiu aos 43 minutos na cobrança do escanteio quando Marcos subiu com liberdade e marcou de cabeça. No segundo tempo o time do Felicidade voltou com uma alteração, saiu Taylor e entrou Marcos Vinícius. O time melhorou as saídas de bola para o ataque, criou algumas oportunidades de gol, mas não converteu. A equipe do Felicidade fez mais algumas substituições na tentativa de conseguir um empate. Com o fim da partida o Nápoles pode comemorar o título e retorno, depois de 11 anos, a divisão de elite do futebol amador. Além do Felicidade e do Nápoles, a Regional Norte terá participação na Copa Itatiaia do Tupinense e do novo Arão Reis que foi o campeão da chave BH edição passada da Copa ao vencer o Cotulá.